Música Música Viu? Ela está bem Música Ela está acordando aí, pegamos de meio, Fábio Música A história que nós vamos contar aqui, é a história de uma moça chamada Bá Um, só E depois E depois, nada, que eu não vou contar nada pra vocês, não Vocês assistem aí Ah, que eu vou embora Ah, e antes que eu me esqueça Pode desligar esse celular que faz tum-tum e barulhinha aí Que eu não quero incomodando ninguém aqui não, hein E se vocês ficarem com medo do meu caso Pode desligar com medo do meu caso Pode desligar com medo do meu caso Não pode desligar com medo do meu caso O que você quer? Batuça Eu aprendi uma simpatia nova para arranjar casamento. Ah, é que desespero, só que eu não sei se eu aprendi uma simpatia nova. Mas é que essa não falha. Você sabe. Porque a mulher que me ensinou já arranjou três margens. Ui, eu não só quero um. Oh, parabéns, mulher. Como assim? Ela já tinha 16 anos e não conseguia arranjar casamento. Fez a simpatia e dois meses depois apareceu um belo moço montado num lindo cavalo branco. Beijou ela, despertou de um sono profundo. Epa, a minha irmã é o Felicita Bela Adormecida. Tá, eu vou contar contasando um pouco como é que a parede tão pretendente apareceu. E ela se casou com ele? Dois meses depois. Ah, eles viveram felizes pra sempre. É, não foi bem assim. Na verdade, o copo foi, tá, morreu. Oh, não. Mas daí ela veio simpatia e arranjou outro marido. Oh, sim. Como é, eu ia me dizer? Ela arranjou três maridos. Ah, por isso que não tem nenhum. Mas com a simpatia você pode ter. Espere um pouco. Você disse que arranjou três casamentos. O primeiro morreu e ela ficou com dois. Não, o segundo também morreu. Morreu? Morreu um ano antes do casamento. Ai, desculpe, mas eu tô fora. Oh, mas você teve a mania de falar muitas coisas. Até quando, bom? O terceiro, mas está com ela até hoje. Mentira! Verdade, verdadeira. Semana que vem faz trinta anos de casada. Ah, mas se for fazer feliz somente no terceiro casamento, eu tô só. Oh, mas você é a cabeça burla mesmo, hein? O fato de dois maridos dela ter morrido quer ser pra você, eu ver com você. Beija pelo lado bom. Se deu certo três vezes com ela, vai funcionar com nós duas. Será? Se é, eu já tô até vendo um moço harto, bonito, cheiroso. Não, não, não. É, eu já tô até vendo. Não, 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 não. Ah, tá vendo aí? Eu já tô até vendo. Tá bom, então pede comigo Meu santo Meu santo Meu santinho Meu santinho Meu santinho Meu companheiro Meu companheiro Que lindo Que lindo Que é pra nós ficar juntinho Que é pra nós ficar juntinho Oi, duas! Juntinho? Você é o seu marido ou sua lerda? Ai sim, acabou de eu ter que pôr Que é pra nós ficar matando essa tampa de volta aí Que é pra nós ficar juntinho Ai, eu tenho que fazer Mãe, você me colinhou Não tá na puxa não Babuça O que é isso, camelote? Não aduqueceu, é? Oi, você não viu? Oi? Ela encostou o braço Eu não aduqueceu Pobre camelote Ele tá perdidamente apaixonado pela babuça Pela neta do patrão Oi, Nicolito Ela é bonita de mãe da pãe Eu tô linda de mãe da pãe Eu tô linda de mãe da pãe Mas não é pra mim da pãe Eu ainda fiquei sabendo Que ela tá fazendo simpatia Pra simpatia E a babuça da pãe Um dia será que é gordinho? Não é? 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 Camelote Camelote, vem a cara Quer ver falar um minuto Não é? Cemento Em particular Eu disse em particular Opa, eu já tô indo Camelote Camelote Opa, patrão É verdade o rumor que eu tô sabendo O rumor o quê? O rumor, patrão? Sobre a verdade a tua babuça É sobre a sua neta, é? Camelote Camelote É verdade ou é mentirão? É verdade ou mentirão o quê, patrão? Ela tá fazendo isso que bateu o barro de acasamento Ah? Patrão Isso aí? É o que estão dizendo por aí, meu patrão Oi, Henrique Então quer dizer que tá todo mundo sabendo, menos eu? Quem mandou você não tá no Instagram? Camelote, é o seguinte Obrigado, meu Deus Obrigado por confiar nela Obrigado por confiar nela O FMG nele Que é iniciar dentro Fazenda por hoje Hehehe Isso aí Sempre que o nove homens eu te vou matar Estás acertando ao nosso lado FMG nele Mas vamo lá agora Cadê? É esse aqui? Não, é o outro Ah, o outro Agora é só esperar pra ver o que vai estar Eu quero falar com o seu Brown E eu posso saber quem é você? Eu sou aquele zinho da sua... Oi, minha mãe Chico Como é que funciona? Vê aqui Eu falei pra você Dá licença, seu eu Ana Cháu, sim Só assim Pra ter uma disperma Pai Você conhece o meu pai Com o meu pai E eu sou aquele Isso aqui é meu Ei Mas você vai querer